E aí, meu friendo, você gosta de anime? Então não deixe de conferir o nosso canal de react de Rap Geek, tá bom? Link na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá fazer aquela playzada de lairinha da massa, cara. Quem quiser ver os emblemas que o pai tá utilizando é esse. Mano, não consigo mais clicar nos emblemas, velho. Aí, ó, quem quiser ver os emblemas, tá aí na tela, é o Bangas e não tem jeito. Borequinho, bem-vindos ao Bingabonga Legendadas, velho. Turma Kisna Jungle, que coisa boa. Quem pode dar errado? Fala pra mim. É, ela fica forte e ganha o jogo sozinho. Sim, se ela usar a ultimate dela, se ela tiver do lado, mamei. Cara, pensando seriamente, que é... Toma Leslie lá. Eu vou começar com esse item aqui, o resto é um pouco crítico. Só confia em mim que o resto é história, tá? Tag dos caras... Ah, mas um Tigreal, mano. Onde ela pegou o Red. Uhum. Eu tô com um Tigreal, bro. Uhum. É só isso que tu tem pra falar? O que mais tem pra falar? Eu falo, a Ângela roubou o meu Red. Ah, bro, vou fazer o que, velho? Brincadeira, bro. Ah, tá. Saúde, né, velho? Ainda tem o meu smite. É, se eu fosse o seu, bro, faz a festa na jungle da Lunax, bro. Agora. Porque depois ela vai brincar na sua. Eu já tô indo lá. Leslie... Ah, tá aqui, tá aqui. Ela já fez o double buff dela lá. Vou deixar ela farmar isso aqui, não. Uhum. Eu acho que eu sou o caô, né? Você acha? Eu acho, bro. Agora ela tá com uns feijãozinhos que dói, mano. Info, info, info. Todo mundo top? Todo mundo top, bro. Eu tô dando um script legal, ô, dourado que tá fraco. Ô, dourado que tá fraco. Ô, Fabiano, a gente precisa que tu suba. Tipo, urgente, tá ligado? Toma aí o guia manual do IEK aí, Fabiano. Você jogando jogo há mil anos, ele quer te ensinar. E aí? Não, porque ele falou que ia pegar o level 4 ali, não ia dar tempo. Não, eu falei que eu não peguei o level 4. Pegar? Ah, tá. Tá, agora. Eu entendi. Ele falou que ele ia pegar o level 4 também. Puta aí? Ah, uau. Que jogo divertido ficar batendo nos minhãozinhos aqui, enquanto alguém faz... Ganha o jogo lá em cima. Ele ia eu todo jogo, se é assim, ter alguém ganhando o jogo pra mim lá em cima. Ah, bro. Eu vou fazer o que aqui, bro? O jogo tá paradão aqui, velho. Aquela garotinha de antes vai salvar alguém dessa vez. Ah, e é... E caçar, caçar, caçar. Eu sou pa olho. Caçar e loot. Tá, eu só não posso ir pro bluff dela agora, senão eu tomo. Eu vou antecipar o meu aqui. Sai, Zayn. Oi. A Lunox vai terminar isso, epá. Só que ela tá sem dúvida. Sim, sim, você pode terminar aqui também, se quiser, tá bom? É exatamente o que eu tô fazendo, bro. Aqui, terminei. Vou pegar a gota aqui. Deixa o item secreto já, bora. Desce o loot. Nossa, tem que estar com os gráficos no alto pra ter um dragão? Sério, mano? Confia, eu falei de bater não, bro. Bro, 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 bro. Preciso muito de alguém. Se ela não tá, eu viro... Objeto de mão, malha. Eu vou pra cima dela, relaxa. Quer dizer, não ali embaixo da torre. É melhor ser base, né, não? Stunei, stunei, stunei. Fabião puxou. É que assim, se eu for agora, eu perco a rotação da Lunox. Uhum. Tá vendo. Formar o que dá pra farmar em fé. Angelina tá me curando. Ah, consegui levar aqui ainda. Nossa. Pode, pode, pode. Cuidado, ela tem que subir, tem que subir. Angelina, eu acho que vai aí com a Ute, é, que ela tá me ajudando aqui, ela lutou, né? Lutou. Fala dela, meia, Angela. Cara, tem três caras que vai ter dentro de suporte. Vai ter red não, meu bro. Tô level 9, a Lunox, tadinha. Ela foi pro blue, sai? Uhum. Uma tartaruga abateu o aliado. E uma vexana aqui do nada. Eu vou puxar o mid. Eu vou pegar o douradinho. Tem que me acostumar com esse novo dourado, bicho. Ela pode ter vindo pra mim, a jungle pegando no raid, sacana, não. Saiz, cuidado, ela vai tá pra aí. Uhum, vou pegar só esse verdinho aqui, você vai precisar algo. Vou pegar. Pode dar uma de veras recuperada na vida. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Então essa Leslie vira a camiseta de saudade. Já deu três Lut aqui. Ou era pra ver, né? É o ult do gatote e tigre alto. Ah, mas ele vai ficar só debaixo da torre, bro. Vou pro Xamini e vou forçar ela. Pega as esmolinhas. Nossa, eu quase levei lá, mano. Ih, aqui é festa, hein? Abre fogo, time to shine. Eu tô no modo ladinha malvado que cai tá sem parar, só dá. Tadinha. Ah, usei flecha, foi mal, bro. Tá bom, eu tentei roubar ela, tá aqui, tá? Tô aqui, senhora. Esse bloc tem dono? Pode ser seu, se quiser. Pode ser seu. Se quiser, nós negocia, bro. Não, eu prefiro que seja meu, não quero negociação, não. Ah, tá vim, bro. Sizezinho, modo Serasa, tá ligado? Quero negociar. Ah, bro. Ah, pega esse aí. Tá igual o quê, bro? Quero puxar o tigreal aqui, ó. Tigre sonhado. Caralho, a linha do pai tá caetando sem parar, hein? Vou lá na tanto. Onde está? Onde está esse mid? Vou afastar a mid. Vambora. Vou lá na tanto. Uhul, passei de fase. A arma representa a justiça. Sushi que encanta a Jingle Bell. Não. E aí, celular. Tanca aí, celular. É só um joguinho de poder. Também meu celular ali do lado. Olha o tanto de coisa. Jogo da Stella, Tom, sei lá o que é aquele quadrado ali. E aí, um Honor of Kings lá no Mobile Legends. O cara farmando a Jingle e deixando a torre cair. Meu Deus, é um gênio. Traz a dano, hein? A dano. Ela gastou o modo luz, tá? Opa. Tigreal. Vou levar aqui. Muito ruim de eu morrer aí, hein? Bro, eu estou com uma fézinha aqui. Ai, tá bom. Pode pegar, pode pegar, pô. Pode pegar. Nasceu o Blue aí, pode pegar. Maluco, rapaz. Pelo que nós é filho de pai assustado. Ah, pô. Assustei. É, virei. Cheque. Virou o quê? Cheque. O que é cheque? Assustou o cheque? Não entendi. Pocê cancela um cheque que você manda, você assusta. E sai velho. É, bro, a única pessoa que tem 33 anos aqui é você. O cara gastando tudo em mim aqui, não consegue me matar, velho. Nossa, tá liberado dessa vez, gente? Eu tô dando recall quando sai desmatar todo mundo, velho. Ah, mas eu queria mais kill. Pega o Tigreal aqui então, velho. Tô tentando... Calma aí, calma aí, chegou o Lunok jungle. Tá bom, obrigado, meu herói. Eu ia deixar pra você. Não, não, eu ia mamar, eu ia mamar. Smitei. Oh, eu vou, eu volto. Oh, bro, nove minutos, peraí, bro. Dá uma seguradinha aí, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, o que mais? Ai, Fábio... Eu tô aqui, eu serei seu amigo. Ah, não sei também, né? Não é todo dia que tem um 7 a 1, velho. Não, 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 não. Pita-coo. Pô, e é que comprou o jogo? Eu vou buscar? Tadinha da Vixana. Louqui sonhando. É pra dar GG ou não? Você que sabe, bro. Então vai, vai, vai. Eu não ia matar É, então, a minha filha, a Estelinha, ela fica vendo os anúncios que mostra dentro dos joguinhos Esse dia, sabe o que? Eu peguei a Estela Ela abriu o aplicativo da Magazine Luiza Sabe o que que tava na opção pra comprar, Iek? Ahn O que você acha? É, eu não sei Um pula-pula Tá de sacanagem 600 contra um pula-pula, moleque E ela só ia Não, ela não ia conseguir comprar, claro, mas Eu acho, mas Cara, ela clicando no pula-pula Peguei meu celular, ela topa, pai Eu vi lá e falei É, é o banguinho da galera E não tem jeito